Reunião extraordinária da Comissão de Cultura da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Estão suspensos os nossos trabalhos. Subscrição. Essa reunião se deixa na receber, discutir e votar proposições da comissão e a realização de audiência pública. Sendo assim, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública, com a finalidade de debater o Projeto de Lei Federal nº 3.696, de 2023, Projeto da Cota de Tela, e colher sugestões para o aperfeiçoamento do Projeto de Lei nº 1.314, de 2023, que instituiu a obrigatoriedade de exibição de obras cinematográficas de produção independente na Sala de Cinema do Estado de Minas Gerais. Pessoal, primeiro, queria dar bom dia a todos nessa terça-feira que se inicia, com essa audiência que vai ser muito produtiva e de muito trabalho para todos nós. Queria agradecer e registrar a presença do deputado Charles Evangelista, que fez a gentileza, Charles Santos, perdão, que fez a gentileza de abrir a reunião para a gente, porque eu estava para justificar num evento remoto da Universidade Federal de Uberlândia, e teve um atraso no início, portanto, teve um atraso na minha fala, que foi menor do que era para ser, para que eu tivesse tempo de descer para cá. Então, o deputado Charles fez essa gentileza de abrir a reunião para a gente, para que a gente não perdesse a nossa audiência. Hoje, gente, é um dia para que a gente consiga discutir juntos esse projeto da Lei da Cota de Telas, nosso projeto de lei, que foi um projeto trazido pela comunidade. Não foi um projeto que veio da minha ideia, da minha cabeça, da minha equipe. Foi um projeto que eu fui provocada pelos amigos do Audiovisual Mineiro, vários deles presentes aqui hoje, para que a gente conseguisse falar sobre o projeto e perceber o que poderia ser melhorado. O deputado Charles é o relator do nosso projeto, está fazendo o parecer dele na Comissão de Constituição e Justiça, então, também muito nos brinda a sua presença aqui, para poder ouvir um pouco de todos do Audiovisual Mineiro, sobre a importância desse projeto e o que a gente espera alcançar com ele. A gente tem visto, nos últimos anos, o avanço do Audiovisual na participação do PIB e da geração de renda e de empregos no nosso país. Tive uma conversa muito interessante esse final de semana com um amigo, para poder explicar para ele um pouco sobre o projeto, e quando eu contei para ele um pouco sobre como que o Audiovisual gera empregos, e muito mais do que gera empregos, gera empregos bem pagos, empregos qualificados, empregos que, de fato, garantem mobilidade social, empregos que, de fato, transformam comunidades, vidas e regiões, ele ficou muito impressionado. Ficou muito impressionado, por exemplo, de saber que a Espacial está em Divinópolis, empregando como emprega e lançando filmes, como está prestes a lançar o Placa-Mãe. É muito importante que a gente tenha essas conversas, para que a gente consiga ter uma discussão real e profunda da nova matriz econômica do nosso Estado. Não é possível que a única forma de Minas Gerais ganhar dinheiro seja acabando com as nossas montanhas, acabando com os nossos vales, e que a gente tenha que se entregar a essa lógica, desperdiçando os nossos talentos, desperdiçando os nossos potenciais, e deixando de lado pessoas que estão dispostas a trabalhar lado a lado com o governo, com a Assembleia de Minas, e com todos os empresários do nosso Estado, para que a gente consiga, de fato, gerar oportunidades através do cinema. Tudo isso que eu estou falando é me submetendo a um discurso, que é o discurso do capital. Se a gente fosse submeter ao discurso do capital, tem argumento mais do que suficiente para a gente fortalecer o cinema de Minas Gerais e o cinema brasileiro. Se a gente quiser fazer uma discussão mais profunda sobre o direito do acesso à cultura, sobre aquilo que está garantido na Constituição de 88, sobre o cinema como algo que reforça as nossas raízes, as nossas tradições, o nosso sentimento enquanto comunidade, enquanto povo mineiro, aí a discussão para outra hora, em que a gente vai ter que fazer uma audiência pública só para isso, porque ela vai ser das mais relevantes possíveis. Eu digo tudo isso para falar que os argumentos são vários. A gente tem argumentos que passam pelo capital, que passam pelo desenvolvimento econômico, mas a gente também tem argumentos que passam pela mineridade, pela valorização das nossas raízes, da nossa cultura e do nosso povo. Então, é muito importante que a gente se atente ao quão multifacetada é essa discussão e ao quão cheia de potencial é essa proposta legislativa para que a gente consiga, de fato, fortalecer o cinema em Minas Gerais. Então, sendo assim, eu queria convidar para ocupar os seus lugares à mesa, os nossos convidados. Queria convidar para vir para a mesa o Igor Santos Baços, que é diretor de cinema e membro da Associação Brasileira de Produtores de Animação, a Abranima, bem-vindo, Igor. Convidar a Raquel Hallack D'Ângelo, espero que eu tenha falado o seu nome certo, Raquel, que é diretora-geral da Universo Produção, bem-vinda, Raquel. O Guilherme Fiúza Zen, é diretor e produtor de cinema, bem-vindo, Fiúza. A Elisângela Batista da Silva, que é professora do curso de cinema da UNA-BH, bem-vinda, Elisângela. E o Lúcio Ottoni, que é presidente do Sindicato das Empresas de Cinema de Minas Gerais. Bem-vindo, Lúcio. Convidar também o Pedro Vaz Pérez, que é professor e coordenador do curso de cinema e audiovisual da PUC de Belo Horizonte. Bem-vindo, professor. Te pedi desculpas por não ter te convidado, porque ainda não estava marcado aqui que você tinha chegado. Gente, nós dividimos a nossa audiência em painéis para que a gente conseguisse ter uma conversa mais aprofundada, que passasse pelo histórico da ideia da cota de telas, até um último painel que propõe perspectivas de como a gente pode aperfeiçoar a proposição legislativa que a gente fez aqui na Assembleia de Minas. Por isso também é muito importante a presença do deputado Charles aqui, já que a gente está justamente nesse momento de terminar de arrematar o texto para que ele possa chegar ao plenário da melhor forma possível e receber a aprovação, se Deus quiser, por unanimidade dos nossos colegas parlamentares. Então, eu queria convidar para, primeiro, perguntar se o deputado Charles quer contribuir. Presidente, a senhora me permite apenas por um minuto. Eu preciso, em nome de V. Exª, deputado Lohana, fazer aqui um agradecimento pela presença de todos os convidados e parabenizá-la pela iniciativa. Eu posso adjetivá-la como brilhante. Como brilhante tem sido a sua atuação aqui na Assembleia. É uma pauta importante, necessária. A cultura e o audiovisual são hoje geradores de emprego, de renda e que precisa ser potencializado. Merece do Estado a devida atenção. Então, que busquemos tudo isso aqui, com a contribuição de cada um, quero dizer à V. Exª que estou à disposição também para contribuir como melhor a prover. E que cada um possa trazer aí as suas ideias, críticas também, tudo isso é muito importante, para que, munidos dessas informações, avancemos com o projeto apresentado por V. Exª. e, como bem disse, V. Exª possa logo, em breve, chegar ao plenário e ali ser votado, apreciado pelos demais colegas, e darmos ao segmento a atenção merecida, a atenção que eles precisam ter. Apenas essa minha fala inicial, e dizendo a todos que estamos aqui para ouvi-los. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, deputado. Obrigada, deputado. Dizer também que essa audiência pública, ela se insere num cronograma de discussões que têm acontecido por todo o Brasil, capitaneado pelo projeto, que já está em tramitação no Senado. Houve uma audiência pública no Senado, a minha equipe acompanhou com muita atenção e muita proximidade. Então, essa é uma pauta que ganhou relevância nacional, e é muito importante que a Assembleia de Minas, como um poder legislativo, o senhor sabe muito melhor do que eu, que se destaca perante várias outras assembleias do resto do país, capitaneie essa discussão também, faça essa discussão com profundidade, e tenha condição de apresentar para os mineiros esse vigor que a política pública em Minas Gerais sempre apresentou, porque esse é muito característico nosso. Então, para a gente começar o nosso primeiro painel, eu queria convidar o meu amigo, o diretor de cinema Igor Baços, para poder fazer a sua exposição, que é uma introdução geral à temática das cotas de tela no país, e trazer um pouco para a gente, um pouco desse contexto histórico e como que a gente tem um ponto de partida nessa discussão. A palavra é sua, Igor. Bem-vindo. Bom dia, gente. Bom dia para todos da mesa, para os deputados, Charles, Lohana. Bem, eu vou ser bem sucinto, vou explicar de uma maneira mais popular, só para entender. Os filmes antigamente, no começo do século XX, eram em latas, e os filmes eram em acetato, custavam muito caro. Então, em 1927, existia um movimento para tirar os impostos de importação das latas, porque os produtores brasileiros tinham dificuldade de fazer cópias, e essas cópias eram importantes para distribuir para o cinema. Só que eles acharam que, se não tivesse imposto, que o cinema ia chegar no máximo de salas possíveis, só que aconteceu que isso deu muito errado, porque, sem imposto, as produções norte-americanas e europeias conseguiam fazer mais cópias ainda, e aí conseguiam entrar em mais salas ainda. Então, em 1934, formou uma associação de produtores de cinema que começou a ouvir e a conversar sobre essas reivindicações no governo Vargas. Então, em 1937, foi criada a primeira cota de tela. Olha para você ver, gente, que coisa engraçada. Em 1937, a gente tem a primeira cota de tela, que, inclusive, tinha como um dos grandes percussores o mineiro Humberto Mauro, que é lá de Cataguases, e hoje tem o polo lá de Cataguases, com o César Piva e tudo, e já estava envolvido nesse movimento. Só que, e esse movimento, se eu não me engano, e agora estou falando de cabeça, acho que era um filme por ano. Cada cinema tinha a exigência de passar um filme por ano. E já foi uma grande revolução, o cinema brasileiro começou a ir bem melhor, com um filme por ano. Só que, em 1942, o Vargas percebeu que estava saindo um pouco do controle, ele criou um sistema de censura para ele censurar os filmes. E tinham filmes que criticavam o governo dele, enfim. Ficou um deep. E aí, depois, com a queda do Vargas, a censura caindo, aí os produtores reúnem de novo, e tem uma coisa muito importante nesse processo, que é o seguinte, esse processo todo, ele veio de uma consciência da classe artística, dos profissionais do cinema e também do político. Porque foi explicando que, assim, o cinema é uma sangria de dinheiro para o país enorme. Porque a maioria dessas redes, o deputado Charles, por exemplo, Cinemark, Cinépolis, são redes estrangeiras. E aí, o que acontece? 51% desse dinheiro, ele vai para fora do país. Então, é uma sangria de dinheiro, com exceção de alguns, tipo o Lúcio, que está aqui, é uma rede nacional, uma grande rede nacional. Com exceção desses produtores nossos brasileiros, a maioria são de redes estrangeiras. E aí, entendendo essa consciência, criou-se essa tela. E aí, caindo a censura, a gente passou o seguinte, para cada oito filmes estrangeiros, passava um brasileiro. E dá quase 10%, que é a cota de hoje. E esse 51%. E, enfim, e aí foi evoluindo, foi avançando. Em 76, cria-se Embrafilmes, cria o primeiro Conselho Superior de Cinema. Na verdade, chamava-se Conselho Nacional de Cinema. Chamava-se Conselho Superior de Cinema. Só que isso tudo desmorona. Em 93, quando a Embrafilmes, que foi uma empresa criada na ditadura, ela cai, e aí cai com ela. Tudo isso que foi criado ficou embaixo desse guarda-chuva, da Embrafilmes. Então, quando a Embrafilmes cai, cai tudo por terra. Então, você não tem mais cota de tela, você não tem mais fomento, você não tem nada. Então, em 2001, estou sendo bem sucinto mesmo, só para a gente avançar para o PL, que é o importante. Em 2001, foi criada essa MP, a 2228, que é essa que está sendo discutida agora, que é essa que também ajuda a gente a entender o nosso projeto de lei, e regulamenta os 10%, 100% de exibições. Só que tem só uma coisa que eu queria falar para a gente começar a pensar, que é o seguinte, nessa época, as distribuições eram por latas, eram por filmes. Então, quando você colocava um filme em uma sala, não era comum você trocar. Então, não dava para uma sala ter 10 filmes. Hoje, as distribuições são digitais. Você faz uma programação, você monta a sua grade do seu projetor, do seu DCP, e aí a gente mede as distribuições hoje por sessões. Então, eu acho muito legal os 10%, mas, lendo o projeto de novo, eu sinto falta dessa palavra sessões. Porque a gente mede as distribuições por sessões, e não por salas mais. Porque uma sala, ela tem várias sessões. Então, é importante a gente pensar nisso. Porque, se a gente põe sala, aí vai exibir o filme duas horas da tarde, ele vai ter mais nove sessões, e ele cumpriu aquela sala. Agora, se a gente fala sessões, aí a gente vai conseguir realmente alferir. Acho que é só isso mesmo que eu tinha de comentar. Vou passar para os colegas e vou prolongar demais. Perfeito, Igor. Muito obrigada. Estou anotando aqui o que você trouxe sobre a questão das sessões. E pode deixar que a gente vai propor avanços nesse sentido. Agora, eu queria convidar para poder falar para a gente um pouco sobre o estado da arte dessa situação no Congresso Nacional, o professor Pedro Vaz, que é do curso de cinema e audiovisual da PUC, para contar um pouquinho para a gente sobre os principais pontos da proposta que tramita no Senado e as principais perspectivas de polêmica que a gente pode ter na proposta. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, deputado Lohana. Bom dia a todos e todas. Deputado Charles, demais colegas aqui da mesa. Prazer para mim estar aqui hoje nessa audiência pública, que trata de um tema que é de grande importância para o setor do audiovisual mineiro, para o setor do audiovisual brasileiro, mas, sobretudo, para o próprio país. Vou tentar ser bastante sucinto na minha fala. Primeiro, começaria dizendo, antes de entrar na questão do projeto de lei, só para a gente lembrar, fazendo eco aqui ao que já foi falado na mesa e ao que o Igor acabou de dizer também, que o cinema e as produções audiovisuais são cultura. O cinema é cultura, enquanto tal é objeto, necessariamente, como outras esferas da cultura, de políticas públicas. Então, há certos discursos neoliberais que tendem a ver o cinema como algo que não precisa ser passível de assistência do Estado, de mediações do Estado, melhor do que assistência, mas o cinema quanto cultura é um objeto necessário para a política pública. E não só no sentido de garantir os direitos e o acesso das pessoas que produzem cinema, mas também no sentido de garantir o acesso das pessoas que consomem cinema, que é o público em geral. A gente tem um problema crônico, o Igor trouxe aqui um relato histórico das políticas públicas para o setor do cinema e do audiovisual ao longo desse último século. E, ao longo desse último século, desde que o cinema chegou no Brasil, a gente tem um problema crônico, que é o problema da distribuição de filmes e o problema da exibição de filmes. Há uma dificuldade histórica também para a produção de filmes no Brasil, mas essa questão da produção de filmes no Brasil tem sido resolvida, não dentro do que a gente acha que é o ideal, mas isso tem sido suprido com uma série de mecanismos, como o Fundo Setorial do Audiovisual, com uma série de projetos de acesso a recursos públicos por isenção fiscal, as famosas leis de incentivo à cultura municipais, estaduais, federais. Longe do ideal, repito aqui, longe do ideal, mas a gente tem uma grande abrangência de recursos para a produção de filmes. E o que a gente vê é que a maior parte desses filmes, não por vontade dos seus realizadores, seus produtores, mas a grande maioria desses filmes são produzidos e não tem onde ser exibidos, não tem como escoar. Muitos desses filmes ficam parados. E não estou entrando aqui na questão, acho que não é uma questão que a gente deva debater, se o filme é bom, se o filme não é bom, é uma questão de gosto. Isso é uma questão para a crítica cinematográfica, isso não diz respeito a políticas públicas. Pelo menos não deveria dizer. Então a gente tem um problema crônico de distribuição dos filmes, como o Igor disse, antigamente era uma distribuição física, as latas de filmes precisavam ser distribuídas por um país de proporções continentais, como o Brasil, e hoje a gente tem mecanismos digitais para essa distribuição, o que deveria tornar muito mais fácil as estratégias para a distribuição desses filmes, mas, ironicamente, a situação permanece inalterada, independente se é lata de filme, se é arquivo digital, trafegando em nuvens, porque as portas das salas de exibição no país ficam fechadas para o produto brasileiro. E eu queria fazer aqui uma... Se cinema é cultura, a gente pode pensar que cinema também é economia. Cinema é mercado, cinema faz parte da economia nacional. Nos Estados Unidos, há uma grande falácia de muitas pessoas mal intencionadas que tentam dizer, nos Estados Unidos, que é o grande centro do cinema mundial, não existe política pública para o cinema americano, só porque não existe um mecanismo como são as nossas leis de incentivo aqui. O cinema, existem teses de doutorado hoje, eu posso recomendar para quem tiver interesse, tem uma tese do Pedro Butcher, na Universidade Federal Fluminense, ele vai para a Biblioteca do Pentágono e elenca uma série de documentos que mostram como que o cinema, desde a década de 1920, ou até mesmo antes disso, é um instrumento importantíssimo da política americana, da política externa norte-americana, para a sua hegemonia cultural de mercado. Os Estados Unidos colocam e sempre colocaram o cinema, que por muito tempo foi a segunda economia dos Estados Unidos, perdendo só para a economia, para o mercado de armas, para a indústria bélica, o cinema por muito tempo vendeu mais, movimentou mais dinheiro do que a indústria de automóveis nos Estados Unidos e no mundo todo. Então, é muita ou ingenuidade ou má-fé pensar que o cinema não é um assunto de interesse de Estado e de política estatal de maneira muito firme nos Estados Unidos. Basta ver alguns filmes de super-heróis, tanto de bandeira dos Estados Unidos que aparecem tremulando nesses filmes, para a gente ter a noção de que, de fato, há um grande interesse geopolítico, enfim, o que não é tema aqui dessa sessão. Mas só para dizer que o cinema é cultura, ele é muito mais do que a cultura nesses centros que a gente está falando. Bom, cinema é economia, é mercado, assim como a soja, assim como o minério de ferro, assim como várias outras commodities que o Brasil produz, exporta, e que existem grandes bancadas que exigem, com suas razões, a gente não está aqui para entrar nesses méritos, condições adequadas, não são condições especiais, são condições adequadas para que esse mercado se desenvolva de maneira saudável no Brasil. O cinema, a produção audiovisual no Brasil, a gente tem uma cadeia produtiva que engloba a produção de filmes, a distribuição e a exibição. Essa cadeia do audiovisual, ela precisa ser uma cadeia sustentável, ela precisa ser uma cadeia que tenha para onde a gente escoar nosso produto. Não adianta a gente extrair aqui de maneira voraz o minério de ferro nas nossas terras e não ter como escoar toda essa produção, não ter para onde vender, não ter como transformar esse material, não ter como a gente produzir soja, arroz, enfim, não ter para onde escoar. No cinema, não ter como a gente produzir filmes e não ter para onde escoar esses filmes. Então, a gente tem uma série de mecanismos, a gente poderia pensar, inclusive, em mecanismos que vão muito além das cotas de tela, mas hoje nós estamos aqui falando das questões das cotas de tela. Como o Igor disse, há muito tempo, há quase 100 anos, existe esse debate em nível político federal para a garantia de condições adequadas para a exibição de produtos nacionais nas salas brasileiras. E depois essa discussão se estendeu para as televisões, e agora a gente tem também uma discussão para as cadeias de streaming. Essa é uma discussão complicada, inclusive, que a gente pode depois ter um outro espaço para conversar sobre ela, porque vai deixando o buraco cada vez mais embaixo. É cada vez mais nebuloso, inclusive, a maneira como a gente pode dialogar em termos da exibição de filmes em streaming. Mas, do ponto de vista do cinema, e eu acho que esse é o grande problema do projeto de lei federal, o projeto de lei do senador Randolph, ele tentava fazer uma reatualização, porque, de tempos em tempos, essa política da cota de tela precisa ser atualizada, ela precisa ser novamente assinada, e ele colocou um projeto de lei que me parece um projeto muito bom no Senado. E esse projeto, por vários motivos, foi alterado com uma série de emendas, e uma dessas emendas retirou do projeto de lei o cinema, as salas de cinema. O motivo para isso é compreensível. Havia uma data vencendo, que era uma data de 12 de setembro, se não me falha a memória, que era preciso revogar, era preciso definir e assinar as questões, as características da nova política de cota de tela para as TVs fechadas, para a TV a cabo. E houve um entendimento, não estamos aqui para julgar esse entendimento, mas de que, se a discussão se estendesse para as salas de cinema, esse projeto de lei não conseguiria ser votado a tempo. Então, se, por um lado, a gente assegura um espaço para a exibição de conteúdo nacional nas TVs fechadas, nas TVs pagas, a gente retirou desse projeto a cota de tela para as salas de cinema. E o que acontece? A gente tem um filme como Barbie, e, mais uma vez, não estou aqui para dizer se o filme é bom, se é ruim, se eu gostei pessoalmente ou se eu não gostei. Eu gostei do filme, inclusive, acho que tem seus méritos. Mas essa não é a questão. A questão é que a gente não pode ter, num país como o nosso, um único filme de um único produtor ocupando quase 90% das salas de cinema no Estado. E, se a gente está pensando em Belo Horizonte, que temos uma abundância, longe do ideal, mas uma abundância de salas de cinema, imagine em cidades pequenas do interior. Quem já morou em cidades pequenas do interior sabe que a gente tem uma, duas salas de exibição, e a gente tem um filme que ocupa 100% dessas salas durante um longo período de tempo. Isso é um grande problema, porque a gente tem uma série de filmes brasileiros que poderiam estar sendo exibidos juntos. A gente precisa de ter pluralidade nas telas, pluralidade que significa diversos filmes, diferentes, com diferentes temas, com diferentes realizadores. Então, é urgente, na minha opinião, que a gente volte a debater a presença da produção nacional de uma maneira obrigatória para o exibidor, que o exibidor possa ter uma... Porque a gente tem bons filmes brasileiros, acho que essa é a questão, a gente tem bons filmes brasileiros, a gente tem um cardápio, uma oferta de produtos, para falar em uma linguagem do mercado, muito robusta. A gente tem filmes brasileiros, a gente está sempre presente nos principais festivais de cinema do mundo. Todos. Cannes, Oscar, a gente tem o Festival de Veneza, Berlim. O filme brasileiro está presente em todos esses festivais. E ganhando prêmios com muita frequência. A gente teve, ao longo dos últimos 20 anos, até mais ou menos 2018, um processo de crescimento desses filmes, até chegar a um ponto em que a gente começou a ganhar um monte de prêmio e ter uma grande visibilidade do cinema brasileiro e da cultura brasileira fora do Brasil. E aí a gente já teve uma série de adversidades, que não vem ao caso a gente relembrá-las aqui, e a gente dá um passo atrás para estar aqui novamente discutindo a necessidade de exibir filmes brasileiros nas salas de cinema ao longo... Já que a gente tem um século já com essa produção tão robusta. Então, me parece muito importante que a gente traga essa discussão para uma esfera estadual, porque, se a gente está com uma dificuldade grande de movimentar essa política em nível federal, a gente tem outros estados que estão também discutindo essa mesma política para cotas de tela em salas de cinema. Então, vejo com muitos bons olhos essa possibilidade de a gente ter uma lei estadual que, regularmente, é a exibição de filmes nacionais em território mineiro com a expectativa de que a gente possa voltar a discutir isso em nível federal. E com a expectativa de que um dia a gente nem precise mais discutir essa questão de cota de tela no momento em que o público estiver tão acostumado e tão desejoso de assistir filmes que são produzidos na mesma realidade da qual essas pessoas mesmas estão inseridas, que a gente nem precisa discutir. Mas, até que a gente chegue nesse ponto ideal, a gente precisa ter políticas públicas em nível do Estado, federal, estadual, municipal, para assegurar que a gente tenha uma competição minimamente igual, ela vai ser sempre desigual, enquanto as questões econômicas se colocarem, mas que a gente tenha condições de competir com o produto que vem de fora de uma maneira muito desigual. E é muito desigual mesmo. Então, a gente precisa ter política pública para isso. Já tocou aqui a minha corneta, vou encerrar. E agradecendo a oportunidade de dialogar. Acho que a única coisa que faltou dizer aqui é que se o cinema é cultura, cinema é economia, cinema é política. E é política por vários pontos de vista, tanto no sentido de que as pessoas que estão assistindo o filme precisam se identificar com aquilo que elas veem na tela. Isso é algo muito importante, mas a gente nem precisa entrar nessa questão. Eu acho que é política no sentido de que os filmes feitos no Brasil, eles projetam a imagem de um povo fora do nosso país. Então, o cinema, ele é turismo. Eu conheço pessoas, por exemplo, franceses que vieram ao Brasil morar no Brasil porque assistiram Orfeu Negro lá em 59 e se encantaram com o país. Só para a gente ter uma ideia disso. Então, a imagem que a gente quer construir desse país para melhorar o nosso mercado externo, para melhorar o nosso turismo, para melhorar todas as relações que a gente traça externamente, essas relações passam pelo cinema. E, se alguém duvida disso, eu vou voltar a dizer, basta olhar para as produções norte-americanas para ver o nível de envolvimento de uma questão patriótica, ideológica, que está presente nesses filmes para a gente ver o poder que isso tem. Enfim, agradeço muito a oportunidade de participar desse debate aqui que eu acho extremamente saudável, extremamente necessário, até mesmo urgente, e de estar em uma mesa com pessoas tão competentes assim como a gente está aqui hoje. E aí encerro a minha fala. Estou à disposição para outras questões. Obrigado. Obrigada, professor Pedro. Enquanto você estava falando, eu fui pensando em um monte de coisa e fazendo comentários aqui do lado o que eu estava refletindo a partir de sua fala. Estava comentando com o deputado Charles como que o American Way of Life foi todo vendido para a gente pelo cinema. Exatamente. Como que, o Igor está aqui falando, a calça jeans, várias coisas que, assim, a gente absorveu hábitos e essas culturas a partir daquilo que a gente assistia nas telas. Então, nossa, achei sua fala muito completa e também fiquei pensando nesse final quando você falou do Orfeu Negro e dos franceses que vieram para o Brasil porque assistiram um filme e se apaixonaram. A animação Rio. Tanto de gente do mundo inteiro que assistiu essa animação que, se eu não me engano, é de uma produtora brasileira e fez todo mundo se apaixonar pelo Blue, que era a Arara e todos os outros animais. um diretor brasileiro. Entendi. Ela é um filme que se passa no Brasil, mas ela não é um filme brasileiro. Só o diretor é brasileiro. Entendi. E, assim, foi uma animação que fez com que a gente ganhasse o mundo e as pessoas se apaixonassem ainda mais. Então, acho que sua fala foi muito profunda nesse sentido do Brasil que a gente vende, do Brasil que a gente tem como atrair os turistas para cá, mostrar tudo de espetacular que tem aqui e dentre tantas outras potencialidades que a gente tem dentro do cinema nacional e do cinema mineiro. Muito bom te ouvir. Eu queria trazer agora, convidar o Lúcio Ottoni, que é presidente do Sindicato das Empresas de Cinema de Minas Gerais, para trazer a sua opinião sobre esses projetos. Bem-vindo, Lúcio. Bom dia, deputada. Bom dia a todos, a todas. Que bom que eu consegui ficar sabendo dessa audiência. dessa audiência pública, porque a gente tem um outro lado da história. Primeiro, deixar claro que as salas de exibição, principalmente, aí eu falo como presidente da Federação Nacional das Empresas, as salas não são contra os filmes nacionais, muito pelo contrário. É totalmente a favor e torcemos muito pelos filmes nacionais. O Igor me conhece, já fizemos várias reuniões tentando lançar filmes, a Raquel, debates em alto nível. Eu fico muito à vontade para falar do filme nacional, porque eu tenho uma pequena distribuidora aqui em Belo Horizonte e eu distribuí o sétimo filme nacional esse ano que mais fez público, o Chef Jack, do diretor aqui, Fiuza. Eu fiz a distribuição desse filme em 500 salas no Brasil. Você colocar um filme de animação, não é, Fiuza? Em mais de 500 salas no Brasil é um desafio, professor. Aí, saindo da academia e indo para a prática, é um desafio enorme você entrar em todas as redes igual nós entramos. Infelizmente, o filme não teve o público que nós queríamos, o filme tinha 50 mil pessoas. Não é um público ruim, mas perto do Rio que a nossa deputada citou, o filme fez 7 milhões de espectadores, com um marketing enorme, com um P&A de lançamento enorme, mas nós fizemos bonito, lançamos o Chef Jack em 500 salas, o filme ficou 6 semanas, lancei também o filme Lodo, do Elvis Raton, esse ano, em várias salas, em várias capitais, lancei o filme da nossa Elza Catal, do Orfans da Rainha, que é um registro histórico maravilhoso, o filme ficou mais de 3 meses em cartaz, então eu fico muito à vontade para falar de filme nacional e para falar do nosso cinema brasileiro, estou acompanhando muito de perto em Brasília, por estar como presidente da federação, acompanhando de perto as leis que estão sendo votadas, foi realmente desmembrada a cota de tela da televisão para a cota de tela do cinema, a Jandira Feghali, fizemos várias audiências com ela, a nossa deputada Jandira, fez um projeto muito bacana, já foi votado na Câmara, está indo para o Senado, está todo mundo apoiando o projeto, então a gente defende muito o cinema brasileiro, em que pese que a exibição tem alguns percalços, algumas dificuldades que muita gente não enxerga, a gente está hoje, basicamente, o modelo americano também veio para os cinemas e a gente foi jogado para os shopping centers, hoje a gente está dentro dos shopping centers, um aluguel enorme, um IPTU enorme, ar-condicionado, então o cinema, para ele se manter, ele tem que vender um número X de tickets, quando você coloca um filme que ele não está indo bem, isso pode ser o nacional e pode ser o estrangeiro, tem estrangeiro também que não vai bem, infelizmente ele tem que sair o filme, porque se ele não sair, não paga a conta e fecha, como fechou cinco salas no shopping paragem, fechou no Pampulha Mall mais seis salas, e tem outras aí que estão capengando para fechar, o cinema passou uma dificuldade na pandemia de dois anos e ninguém perguntou como é que a gente estava sobrevivendo nesses dois anos, pagando folha de pagamento, todos os funcionários preservados, ninguém nos perguntou como que a gente trabalhou, a lei da cota, como o Igor muito bem disse, ela existe há 70 anos e o Brasil tem em média 14% de share de filme nacional, mas desses 14% de share em filme nacional, a gente pega dois, três, que é o Minha Mãe é uma peça, é o de Pernas para o Área, que eles fazem 10%, 12%, então o filme nacional mesmo, essa quantidade de filmes e bons filmes, excelentes filmes, como o professor disse, ele fica ali em 2% todo ano, esse ano a gente não teve um grande blockbuster nacional e a gente está aí 2%, a gente está rateando, fim do ano agora a gente tem mais alguns filmes bons para entrar, que é o Mamonas Assassina, Minha Mãe e Eu, tivemos o Mussum agora, o Mussum entrou em 700 salas no Brasil, o filme infelizmente não fez um público desejado, nosso sonho, do meu amigo Léo Ed, um grande produtor nacional, nosso sonho entrou em mais de 600 salas, não fez também um grande público, então nós temos que pensar um pouco mais do que a cota de tela, a Raquel faz grandes mostras, ela sabe, a gente tem que pensar em como levar as pessoas ao filme nacional, como que a gente pode trazer o hábito das pessoas ao filme nacional, tem muita campanha contra o filme, ah, o filme brasileiro é ruim, não, o filme brasileiro não é ruim, tem excelentes filmes nacionais, então temos que melhorar a campanha, temos que melhorar a forma de abordagem do nosso público e trazer as pessoas para o filme nacional. Quando você coloca uma cota só para o exibidor, e eu não sou contra nenhum tipo de cota, mas desde que ela seja de forma equilibrada, espera aí, o produtor vai lá, as políticas de fomento hoje para a produção, foi muito bem dito, não sei por quem, mas ela está existindo cada vez mais, a política de fomento, bilhões e bilhões do fundo setorial do audiovisual, grandes produções saindo aí com 7 milhões, 10 milhões, 15 milhões de investimento, então está indo, o produtor vai lá, recebe o dinheiro, faz o filme, o distribuidor tem o P&A praticamente garantido nesse recurso, mas o exibidor, ele vai ter a obrigação de cumprir a cota, e ele vai ter a obrigação de cumprir essa cota, e se o filme não tiver dando dinheiro, ele vai ter que manter aquele filme, acontece isso mesmo que foi dito aí, às vezes uma cidade do interior, tem uma salinha, o cara lança um filme por força de cota, e o filme vai ficar fazendo 5 pessoas, e ele vai fechar a sala, com 5 pessoas ele não vai pagar a conta dele, ele não vai pagar os funcionários dele, a coisa tem que ser feita de uma forma muito equilibrada, cinema é cultura, cinema é social, apoio tudo isso, e eu sou chão de fábrica de cinema há 30 anos, então eu falo com muita propriedade, mas também a gente não pode tratar de uma forma muito teórica e muito acadêmica, porque na prática, qualquer grande intervenção que a gente faça, a gente pode achar que está ajudando, a gente pode estar atrapalhando o setor. Uma coisa importantíssima, por exemplo, que a gente tem que tratar no nosso país, e eu peço aos deputados estaduais para que leve aos deputados federais, é a regulamentação do streaming, hoje os filmes estão entrando e passa 30 dias já estar no streaming, e aí vai fechar a sala de cinema, se o filme for rápido, o streaming fecha, você precisa ter um mínimo de uma janela que os outros países já estão regulamentando, França já regulamentou, Espanha já regulamentou, Itália já regulamentou, 120 dias para o streaming. A questão que foi dita pelo professor da Barbie ficou em 90% das salas, entra nisso que o Igor colocou, não é 90% das salas, é porque às vezes tem sala que tem uma sessão, tem duas sessões, então, como os filmes são digitais hoje, o filme fica, mas eu concordo, o Barbie entrou em muitas salas sim, porque tinha demanda, você tinha demanda enorme do filme, e quem vende, vende, se a roupa cor-de-rosa está saindo, a loja vai colocar a roupa cor-de-rosa, porque ela que está mais vendendo, e o Barbie teve uma demanda muito grande por uma, duas semanas, e ponto, depois passou, agora está cheio de filme entrando, mais de 120 filmes nacionais entraram nos cinemas esse ano, então os filmes entram, mas não adianta só o filme entrar, ele tem que entrar e tem que fazer público, se ele entrar e não fizer público, se tiver quatro pessoas na sala, não paga a conta de luz, a conta de luz do shopping center hoje é 50 mil reais, o aluguel passa de 100, e por aí vai, então vamos fazer salas populares nas periferias, excelente ideia, vamos fazer salas populares, vamos arrumar o recurso, vamos fazer, então a gente tem uma série de possibilidades, eu fico muito feliz de estar aqui com pessoas do nosso setor, porque a gente pode pensar muita coisa junto, porque a cota de tela existe há 70 anos, e o mercado está com 2% de share, a cota está funcionando, a proteção do mercado está aí, e a cota funcionou nesses 70 anos, não funcionou, claramente não funcionou, o filme do Paulo Gustavo em 2020, em janeiro de 2020, fez 11 milhões de pessoas, e o mercado inteiro fez 13, ou seja, um filme fez, está vivendo por um, dois, três filmes, então nós temos que pensar como colocar os grandes filmes mineiros, e eu falo na prática o que eu tento colocar, e coloco, e apoio, é o Marte 1 do nosso Daniel, que eu até achei que estaria aqui, está de férias? Então, a gente está aqui, tem as salas aqui, tem distribuidora, a gente está aqui a favor do cinema mineiro, do cinema nacional, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, mas de uma forma equilibrada, e não de uma forma que a gente acha que está fazendo uma proteção, e está simplesmente fechando mais salas, um mercado que já está no auge do endividamento hoje, é um mercado que está altamente endividado, porque para ele se manter nesses dois anos de pandemia fechado, o mercado se endividou muito, mas conseguimos manter lá, temos 300 e tantos, 400 funcionários, diretos, mais os indiretos, estamos com os aluguéis, os shoppings, renegociando isso e aquilo, mas a gente tem que fazer uma cota que seja equilibrada, então eu gostaria muito de, e mais importante, existem alguns pareceres da cota de São Paulo e do Rio, que mostram muito da inconstitucionalidade das cotas estaduais, porque a Ancine tem a atribuição do decreto, a Ancine que faz a regulamentação e a fiscalização disso, e vai sair a cota federal, ela vai sair, então tudo que a gente puder fazer aqui no Estado para reforçar e para fazer mais sentido ainda para a cota federal, a gente tem que fazer, estou aqui totalmente a favor da gente fazer, mas sem extrapolar o que é direito da federação de fazer, sendo que os Estados, claro, eles têm complementos em tudo que é federal. Muito obrigado pela palavra e estou sempre à disposição para a gente poder falar sobre o tema. Obrigado. Lúcio, obrigada pela sua contribuição. Em relação à constitucionalidade, nós já nos atentamos a isso, por isso o texto não tem algumas palavras que, por exemplo, o projeto da Alerje tem, a gente está atento à situação da constitucionalidade com toda certeza, mas entendemos que o projeto é plenamente constitucional. Em relação à sua fala, eu acho que foi muito importante ouvir porque é alguém que está em contato com o exibidor o tempo todo e sabe as dificuldades e as potencialidades que os exibidores têm. Eu acho, inclusive, que a correção que o Igor começa a nossa audiência fazendo para que a gente troque o termo salas por sessões já é uma correção que vai fazer com que a gente consiga caminhar de uma forma que a gente não atrapalhe, especialmente quem tem uma ou duas salas nas cidades pequenas. Porque, de fato, o exemplo que você trouxe, se a gente colocar a exibição de um filme que não vai dar lucro e ele tem uma ou duas salas, ele, de fato, vai ter muitos problemas para fechar as contas daquele mês. Vai ter que recorrer às suas reservas. Depois da pandemia, ninguém tem reserva mais. Então, eu acho que é uma correção que pode fazer com que a gente resolva um bolo com uma parte considerável do bolo. Mas acho importante ouvir para que a gente tenha esse contraponto em relação aos argumentos apresentados. Também queria trazer agora... Deputada, posso só fazer só uma retificação? Pode. Só para dizer que, como eu gostei muito da fala do Lúcio, a quem não conheço, não conhecia até agora, acho que podemos depois trocar algumas ideias. Com certeza. Para aliar a teoria à prática, porque a prática sem a teoria também, acho que as coisas têm que ser equilibradas. Professor, esqueci só de falar que eu tenho um carinho muito grande pela sua instituição que eu formei lá. Formei a economia lá. Eu só queria dizer o seguinte, que você falou muito em equilíbrio. E a gente está falando aqui justamente em equilíbrio, para equilibrar um mercado que é historicamente desigualmente desequilibrado. Então, temos um mercado. E não existe nenhum... Acho que nenhuma fala aqui vai dizer algo que a gente quer fechar salas de cinema. E acho também complicado dizer que a exibição de filmes brasileiros contribui para fechamento de salas. Então, a gente está dizendo que os filmes brasileiros são filmes que não dão lucro. Isso não existe nenhuma regra que diga o filme tal que tem que ser exibido em uma sala. Porque eu acho que na maneira como foi colocada, Lúcio, pode ficar aparecendo para quem não conhece muito do assunto, que há uma exigência de que seja um determinado filme ou outro. O exibidor pode escolher dentro de um grande cardápio de filmes e testar, inclusive, os filmes. Ele pode exibir o filme um dia. Como você disse, hoje a gente tem uma facilidade muito grande para trocar os filmes. O filme não está dando lucro. Pode colocar um outro filme. A gente tem um horizonte de possibilidades de produtos de extrema qualidade. E o objetivo de políticas públicas como essa não é a única política pública, porque uma política pública não se faz com uma única medida. Então, a gente tem um grande grupo de conjuntos de ação a nível federal, estadual, municipal, municipais e estaduais que nos ajudam a construir políticas públicas robustas, longe do ideal. Como você disse, há tanto tempo a gente está discutindo isso e até hoje a gente está esbarrando nos mesmos problemas, que são problemas de mercado, problemas que vêm de fora. E eu não estou falando dos distribuidores e exibidores locais, nós estamos falando de grandes distribuidores lá de fora. Só para deixar isso bastante claro que a questão é equilíbrio. Estamos tentando buscar equilíbrio. E eu acho que vai ser difícil a gente encontrar equilíbrio. Acho que vai ser bem difícil nos próximos 20, 30 anos a gente conseguir equilíbrio nesse mercado. A gente está tentando condições um pouco menos desiguais para a exibição de filmes brasileiros. E aí o exibidor vai escolher o filme que ele quer passar. Tem que passar o Marte 1, vai passar o filme do Kleber Mendonça Filho, passar o filme do Guilherme, vai passar o filme da Globo Filmes. Isso é... E gostaríamos muito que o filme nacional estivesse com um share grande, porque os países que voltaram na pandemia mais rapidamente foram que tiveram filmes nacionais fortes. O Igor sabe disso. que o Brasil ainda está 30% de público a menos do que 2019, por conta que a produção nacional não vingou nos cinemas. O share de nacional está fraco. Os países onde... Inclusive a Argentina, que está muito ruim economicamente, mas o cinema lá voltou mais rápido porque a produção nacional está forte. Só uma última coisa que foi falada aqui, que eu acho importante, que o senhor Elohana entender, é que o cinema tem um profissional que se chama programador. E esse programador é uma pessoa que é responsável e fica... É a vida que todo mundo queria, de ficar assistindo filmes e recebe por isso. E aí ele escolhe qual filme vai entrar na programação, ele monta a programação. E tem uma coisa que é importante também nesse projeto, é que é o seguinte, com a queda da MP Federal, os programadores pararam de assistir filmes brasileiros, porque, realmente, hoje a nossa produção é muito grande. É muito grande, não dá para assistir tudo. Tanto que acaba que o marketing também é uma peça fundamental até para você conseguir fazer o programador assistir. Então, o trabalho do distribuidor hoje é meio que convencer o programador a assistir o seu filme e falar se ele é bom ou ruim. E aí a cota de tela, tanto federal e estadual, também ajuda a obrigar o programador a, pelo menos, eu vou pôr nove filmes e eu vou pôr um brasileiro. Então, a gente... Ah, eu tenho que pôr um brasileiro, eu vou assistir dois, três, quatro. E aí, isso também é importante, porque a gente acaba empurrando esse profissional a olhar para esse produto. E aí, nesse... Por exemplo, a cota de tela e os programadores que descobriram, por exemplo, Dois Filhos de Francisco, que era um filme que estava meio jogado assim no canto, ninguém deu muita moral. Aí um programador assistiu, gostou, aí ele começou a falar com outros programadores e a gente teve o sucesso que foi Dois Filhos de Francisco e foi justamente por essa obrigatoriedade de ter que assistir os filmes para conhecer os filmes. É bem legal. Só para explicar para vocês, porque para nós, às vezes, é claro, mas... Muito bom. Excelente. Eu queria convidar agora para poder falar um pouquinho sobre os motivos que vale a pena a gente fazer a defesa das cotas de tela e não só dessa política pública, mas de outras políticas públicas para fortalecer o cinema nacional. a diretora-geral do Universo Produções, Raquel Hallack. Bem-vinda, Raquel. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. É um prazer, uma honra fazer parte desse debate que tem como foco o audiovisual em Minas Gerais. Então, eu queria parabenizar a deputada Lohana por essa iniciativa. Eu já levei antes de começar. Finge que você não ouviu. Enfim, voltando. Parabenizar a deputada Lohana. Pessoal, vamos... Esperamos que não tenha outra sirene. Raquel. Pela autoria do PL, é muito importante um projeto de lei que eu vou propor aqui uma reflexão para além das cotas de tela, porque eu acho que a cota de tela é quase que uma consequência se existir uma política pública do audiovisual em Minas Gerais. Eu acho que talvez a gente tenha algumas lacunas. Eu concordo com todas as falas que já foram ditas aqui. A gente tem que pensar no ecossistema do audiovisual. A gente tem que pensar na preservação, na formação, na produção, na exibição, na distribuição. A gente não pode pensar isoladamente só na exibição. É uma cadeia que a gente vive e, muitas vezes, o cinema brasileiro não vai bem porque exatamente não tem uma política pública que vai ser abrangente e dar conta da indústria como um todo. Por muitos anos, a gente também não falou a palavra indústria. Eu acho que o setor cultural esqueceu um pouco disso. A gente sempre associava a cultura com a arte. E é um discurso relativamente recente a gente pensar a indústria, a geração de empregos. Eu trouxe uma apresentação, não vou falar nada de novo, acho que tudo já foi dito aqui, mas eu acho que é importante a gente reforçar, ressaltar, registrar. A gente tem uma campanha na Universo Produção, que é uma empresa que está há 30 anos no mercado, que tem o audiovisual como carro-chefe de suas realizações. E a gente lançou essa campanha, Tudo é Audiovisual. A gente tem uma outra também, Cinema Brasileira, Eu Assisto, Eu Gosto, Eu Preservo, que é exatamente para reforçar o gosto pelo nosso cinema. A gente não tem, e os festivais de cinema dão conta disso, dessa formação de plateia. A gente não aprendeu a gostar do que é nosso, do que a gente produz. A gente não foi... Eu lembro, eu sou de São João del Rey, ainda é uma das poucas cidades no interior de Minas que tem um cinema. e a gente sempre falava que o cinema brasileiro é ruim, o cinema brasileiro a gente não escuta, o som é ruim. Então, eu sou de uma geração que cresceu sem ter o cinema brasileiro como um hábito para assistir. Porque cinema é hábito, a gente cria o hábito de ir ao cinema. Essa pandemia também mudou toda a relação com o cinema. as salas realmente estão sofrendo com esse público. Uma mudança de comportamento, de consumo. A gente está falando de uma época que está sendo muito desafiadora. E as regulamentações, elas estão chegando, voltando, de uma certa forma, o setor foi muito calejado. A gente sofreu muito nessa pandemia. A área cultural como um todo, o turismo, enfim. Então, é o momento de a gente debater de forma madura. O que a gente quer? O que é importante? Por que a gente está aqui falando de uma cota de tela estadual? É um projeto de lei que pode ser uma vanguarda, que pode ser um grande exemplo para o Brasil. Se a gente pensar que em Minas Gerais, um estado de 853 municípios e pouco mais de 60 tem sala de exibição, a gente está falando de um desafio de pensar alternativas para essas exibições. A gente não precisa falar, necessariamente, das salas de cinema propriamente consolidadas, legitimadas como salas. Mas, se a gente pensar, por exemplo, Belo Horizonte, quantos equipamentos culturais que existem? Por que o cinema não está funcionando ali dentro? Por que a gente não pode transformar os teatros, os equipamentos culturais de Minas Gerais em espaços de exibição? Então, falta também um pouco de criatividade do setor, junto com os exibidores, com os poderes públicos municipais, estaduais e o federal, e política pública para o audiovisual em Minas Gerais. Isso é fundamental para que esse projeto de lei da Cota de Tela seja um projeto exemplar de vanguarda que venha mostrar o potencial do nosso cinema. Então, eu trouxe aqui algumas lâminas que eu queria passar. Essa campanha tudo é audiovisual porque a gente não tem como não associar mais a produção de conteúdo à nossa vida. Nós estamos com o celular produzindo conteúdo o tempo inteiro. Aí, já foram ditas aqui a próxima tela. Eu gosto sempre de todas as minhas falas situar. Por que nós estamos falando do audiovisual? Qual é a diferença do audiovisual em relação à música, ao teatro, enfim? O audiovisual é uma indústria poderosíssima. É uma indústria sem fronteiras. Você não precisa sair da sua casa para assistir uma produção. para conhecer culturas, costumes, tradições. O audiovisual, então, desempenha esse papel multifacetado. Eu vou passar mais rápido, porque acho que a gente já falou muito aqui da importância do audiovisual. Mas é muito... Foram dados, inclusive, exemplos da influência que o audiovisual causa no comportamento, nas nossas escolhas, no modo como a gente vê o mundo, as maneiras como a gente vê o mundo, a nossa vida cotidiana. Então, esse impacto que o audiovisual tem o tempo inteiro e cada vez mais. Aí eu trouxe algumas fotos ilustrando as nossas realizações. A gente realiza a Mostra de Cinema Tiradentes desde 1998. Hoje é o principal evento do cinema brasileiro contemporâneo. e a indústria do audiovisual é a que mais cresce no mundo. É a indústria que não polui, que aproxima povos e continentes, que discute temas universais. Então, o cinema pode estar dentro da sala de aula, o cinema pode estar na sua comunidade. Nós somos especialistas, está aqui o Quintina, em montar cinema aonde que não tem cinema. Tiradentes é um grande case de sucesso nesse sentido, porque foi o evento que projetou a cidade de Tiradentes, só para dar um exemplo de como o audiovisual é poderoso. Uma cidade de 5 mil habitantes é um evento que começa junto com a retomada das leis, com a criação das leis de incentivo. Então, ele acompanhou toda essa evolução do audiovisual em todos os sentidos. Na nova cena que estava se criando, inclusive na cena mineira. Próximo. A Mostra de Cinema de Ouro Preto, que nasce em 2006, exatamente porque a gente viu que o Brasil não tem ainda uma política de preservação. Não adianta, o Pedro falou, a gente não faz, em outras palavras, a gente não faz filme para ficar na prateleira. Ninguém faz filme para ficar na prateleira. Esse filme precisa circular, sendo bom ou ruim, e se cada um vai opinar. Tendo espaço ou não tendo, a gente tem que criar esses espaços. Tem que discutir isso de uma forma conjunta. A Mostra Cine BH, que surge exatamente para falar o que a gente está discutindo aqui de mercado. Ela nasce em 2007, no bairro de Santa Tereza, recuperando um cinema de bairro. Belo Horizonte já teve 120 salas de exibição, de rua. Hoje tem, acho que, seis. Então, a gente tem as salas dentro dos complexos de shopping, mas, só para ver deficiência, uma capital planejada, em que cada regional tinha o seu cinema, e hoje a gente vê Cine Santa Tereza, o Cine Humberto Mauro, o Belas Artes, o Sesc e o Minas. Quer dizer, muito pouco para dar conta da produção que a gente tem e da possibilidade que a gente tem de discutir sobre essas produções, de formar plateias sobre essas produções. Lembrando que a exibição está lá na ponta. A gente já passou por várias etapas para chegar em um filme pronto. Então, não adianta chegar e falar que quer uma sala de cinema. Ele tem que chegar com toda uma promoção para que esse filme chegue e realmente tenha público. Também ninguém quer só exibir por exibir em uma sala de cinema. Então, a gente tem que discutir esse ecossistema. E, completando essa primeira fase, o audiovisual como segmento estratégico para a economia, isso já não é novidade, já foi dito aqui também, e para a cultura de todas as nações. O audiovisual é representativo do nosso tempo presente. Ele é um reflexo da nossa sociedade. Então, isso é muito importante deixar claro, porque se o cinema nosso, feito em Minas, feito no Brasil, não estiver nas salas de cinema, nós não estamos levando para a plateia quem nós somos, o que nós representamos. Então, essa é uma questão que eu debato muito, porque a gente vai ficar consumindo uma cultura que não faz parte da nossa sociedade, mas que é tão importante quanto. A gente precisa da diversidade. Quando a gente fez várias falas sobre a questão da Barbie, não é porque a Barbie estava no cinema, é porque a gente não tinha a possibilidade de escolha. Naquelas três semanas, naquelas duas semanas, só tinha a Barbie e o Wolverine. a gente não tinha como escolher. Então, essa diversidade, essa possibilidade de escolha, não é que ela tem que dar sempre dentro do sistema pronto da exibição, mas esse projeto de lei, junto com a política do audiovisual, que estabeleça um incentivo à nossa produção, um incentivo à preservação, porque tem vários filmes aí se perdendo e que nem chegaram no circuito, nem vão chegar, mas podem estar sendo utilizados por um professor em uma sala de aula com condições minimamente de qualidade e não pirateado porque não tem acesso a esse filme para educar. E aí eu venho entrando no projeto de lei, que também já foi dito várias coisas aqui. Então, pode seguir, por favor. Primeira coisa é isso, a gente quer se ver na tela. Não é à toa que tem esses sucessos dos BBBs, porque a gente quer se ver na tela. Isso é fato, a gente gosta de se ver. A gente faz um programa aqui em Minas que a gente exibe um filme no meio dele, mostrando a cidade. E a reação é exatamente essa. Nossa, minha cidade é linda. Então, essa vontade de a gente ampliar essa possibilidade passa muitas vezes pela regulamentação. Então, eu estou aqui defendendo esse projeto. Acho que é um projeto nosso, de Minas, que a gente tem que fazer parte. E aí eu venho falando dos aspectos que defendem isso. Que é o estímulo à produção local. A produção, a gente já falou, da indústria cinematográfica, televisiva. Então, isso, com certeza, se a gente tem um projeto de lei junto com uma política pública, a gente vai aumentar o número de produção no nosso Estado. Se a gente aumentar o número de produção, nós vamos gerar mais empregos, nós vamos promover o crescimento econômico, social, humano. Isso é fato. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Então, essa cota de tela estadual, ela precisa ser incentivada também pela produção local de filmes. Eu acho que a gente não tem que cobrar só do exibidor. A gente tem que cobrar dos governos, caminhar lado a lado. Não tem como a gente sobreviver sem política pública. A diversidade de vozes e perspectivas. Como eu disse, Minas Gerais são muitas. É uma síntese do Brasil, se a gente pensar regionalmente. E a gente precisa ampliar essa possibilidade de diversidade de vozes e perspectivas. Desenvolvimento do setor audiovisual, que já foi dito muito aqui. Obviamente que, tendo uma cota de tela estadual, a gente vai fortalecer a indústria local. A gente vai pensar exatamente isso. Se a gente está lá no sul de Minas, se a gente está no norte, se a gente está no centro-oeste, essa produção local vai ser muito diversa. Então, esse desenvolvimento do setor, além disso, envolve vários agentes. A gente tem que pensar que uma produção audiovisual, ela tem desde atores, diretores, até técnicos de produção e profissionais de pós-produção. E vai contribuir para uma cena potente. Vai nos aproximar. O estímulo ao turismo, que já foi dado vários exemplos. Eu lembro, na época da Copa do Mundo, eu fiz parte de um GT que chamava Turismo Cinematográfico. E é um pouco isso. Quando a gente viaja para fora, ele fala, olha, aqui foi feito o filme tal. já faz parte até do roteiro turístico. E, além disso, quando a gente se vê na tela, a gente fala, não, eu quero conhecer. Eu lembro, na pandemia, a gente trouxe as nossas mostras para o ambiente online, mas eu fiz questão de ir a Tiradens, Ouro Preto, e aqui em Belo Horizonte, filmar as performances de abertura. Por quê? A gente sempre falava, olha, porque quando acabar a pandemia, você vai ficar com vontade de conhecer Tiradens, ainda mais. Então, a gente conseguiu manter para mostrar exatamente o poder que as imagens têm do desejo de você conhecer quando tudo passasse. O equilíbrio na competição global, também já foi dito aqui. Eu acho que é uma medida para a gente equilibrar essa competição global, não que a gente vai ficar sem ela, porque, como eu disse, eu acho muito sadio a gente ter acesso não só a produções norte-americanas, mas a produções do mundo inteiro. e a identidade, preservação e soberania, que a deputada, inclusive, já até falou na sua fala inicial, de proteger o que é nosso, de proteger essa identidade cultural, essa soberania do Estado e das suas regiões. Garantir que uma parte significativa do audiovisual a ser consumido seja de origem local, para preservar nossas histórias, nossas tradições, os valores locais e a promoção e identidade cultural de Minas Gerais. E aí eu termino com uma recomendação da Unesco, que fala, as imagens e movimentos são expressão da personalidade cultural dos povos e que, devido ao seu valor educativo, cultural, artístico, científico, histórico, formam parte integrante do patrimônio cultural de uma nação, recomendado pela Unesco de 1980. E aí fica um convite que todos os deputados dessa casa possam ficar sensibilizados com essa causa, que a gente, do setor audiovisual, possamos ampliar esse debate, contribuir, porque eu estou muito esperançosa que a gente possa fazer desse projeto de lei um diferencial. Eu acho que Minas pode sair na frente e fazer um projeto de lei que não é só uma questão de exibição, de assegurar, porque isso já é um direito nosso, só não está regulamentado, mas que a gente possa, junto com o Lúcio, junto com os nossos professores das nossas universidades queridas, a PUC também que eu formei, que a gente, juntos, acham saídas com o governo, é muito importante o governo de Estado estar presente, porque não adianta a gente ter um projeto de lei e ficar ali tendo que cobrar. É um projeto de lei para acontecer naturalmente, de uma forma merecedora das nossas produções. Muito obrigado. Raquel, que fala mais completa e como você conseguiu passar por todos os aspectos importantes para que justifique a aprovação do projeto. Foi muito importante ouvir essa reflexão sobre como que o festival em Tiradentes de fato levou um monte de gente para Tiradentes e aí depois a pessoa se torna uma apaixonada pela cidade, tem gente que vai em Tiradentes todo ano. E como que foi profunda essa visão que você trouxe de todos os aspectos em que a regulamentação pode ser importante, passando pelo turismo, passando pela economia, passando pelo pertencimento e as raízes de um povo. Então, achei que a sua apresentação, depois eu vou até te pedir ela, de tão boa que ela ficou para a gente poder abordar todos os aspectos do projeto com essa objetividade que você trouxe. Eu queria convidar agora para a sua fala a professora Elisângela Batista da Silva, que é professora do curso de cinema da UNA. Bem-vinda, professora. Bom dia. Obrigada, deputada. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade. Bom dia a todos e todas. Melhorou? Agora sim. Acho que já foi dito vários aspectos aqui da relevância, da importância de se aprovar uma lei tão necessária. E aí eu queria só... Quando a gente fala em equilíbrio, eu fiquei pensando aqui, porque já foi dito várias coisas que a gente já tinha pensado em abordar, e eu fiquei pensando num aspecto muito necessário, que é essa formação de público. Porque, quando nós temos aí uma situação de levar esse público, ele se sentir reconhecido nas telas, nós também esbarramos. eu sou dessa geração e se falava que cinema nacional não era bom, não era muito ruim. E o que fez mudar a opinião foi justamente o acesso. Você ter a oportunidade de assistir, você ter acesso às obras nacionais e entender que aquilo ali faz parte do seu universo, da sua história. Então, nós temos inúmeras produções mineiras que são de relevância, bem relevante no cenário. E a gente sabe, quando o Marte I chega, onde chegou, como que isso reverbera em termos de orgulho nacional e orgulho mineiro. É, mais uma vez, os nossos produtores, os nossos cineastas, chegando num lugar que vários outros poderiam chegar, porque tem potencial. Nós sabemos que temos profissionais criativos que estão movimentando essa indústria. Eu, durante um período, trabalhei como... avaliando projetos, como sociedade civil. E, assim, tinham coisas maravilhosas que passavam pelas minhas mãos. E nem sempre as pessoas conseguiam captar. Ainda tem essa questão. A lei de incentivo, o mecanismo, ele fomenta ali o processo, mas nem sempre aquele cineasta, aquele produtor, ele consegue fazer a captação para poder conseguir o recurso para executar aquela obra. Então, existe um processo que é um ecossistema mesmo, como já foi colocado, que é amplo, que vai da formação desse público, das condições do produtor, dele alcançar esses recursos. E eu vejo muito a questão do marketing envolvido nisso. Por quê? Aquele empresário que vai dispor do seu capital como investimento, nem sempre ele tem essa consciência, que ele está investindo em algo que é tão amplo, que é uma indústria, que vai dar um retorno para ele, vai dar um retorno para a sociedade, para todos ali que vão trabalhar nesses projetos, além da formação cultural de quem vai ter acesso a essa obra. Então, aí você passa por essa camada e a gente entende que como formar melhor também esses profissionais e o entendimento dessa sociedade em torno dessa importância de conscientização. Talvez campanhas, igual a Raquel já trouxe aqui, sobre a importância desse audiovisual, mas num nível mais amplo. Porque quando a gente vê um sucesso de determinados filmes nacionais, a gente vê que tem um investimento de marketing muito grande. E aquele que é um produtor menor, que está dando seus passos, tem uma produção de excelência e qualidade, mas não tem um investimento tão alto e não tem um mecanismo de marketing para poder potencializar esse conhecimento. Aí, é claro, se o filme chega no cinema, se ele chega na possibilidade de ser visto, existem formas, reconhecendo ali a sua qualidade, como aconteceu com os dois filhos de Francisco, disso estourar. Mas pode ser um caminho inverso também, de ter mais divulgação, de ter mais espaço, ir além das salas de cinema, como foi colocado pela Raquel. As escolas, eu ainda vejo como um grande potencial de a gente ampliar a exibição de filmes nacionais nas escolas públicas, estaduais e municipais, mas de verdade, porque existe esse projeto, mas, às vezes, eu acho que ele não funciona como deveria ser. E envolver esses alunos, que é formar público. A gente precisa formar esse público. E entender. Por exemplo, nós temos uma grande produção de curtas-metragens. Temos os festivais, que dão acesso às pessoas assistirem. Mas nem todo mundo consegue entender que aquilo é aberto, que eu posso ir, que eu posso assistir. Então, se a gente conseguir também criar certas categorias para poder levar essa produção para mais lugares, a gente suma relevância. E o curta-metragem mineiro dá espaço de apresentação de vários cineastas e depois vão fazer produções de longas-metragens, de grande qualidade. Então, acho que aí precisa ter essa atenção. Além das produções de gênero também, a gente tem essas categorias. Nós temos aí a produção feminina, que é tão grande. Eu tenho os grandes cineastas também que precisavam ter mais espaço, mais destaque. Então, é uma discussão que é ampla e eu acho que ela passa, ela tem várias camadas, que ela precisa ser trabalhada por etapas. E acho que a primeira etapa, é claro, é a gente conseguir a aprovação da lei de cotas e ampliar isso para esses outros lugares, conseguindo aí uma maior exibição em diversos espaços, uma diversidade de espaços, desde a periferia até nas escolas, praças, e ampliar isso mesmo. eu entendo que é um caminho de educação que a gente possa colher frutos daqui a alguns anos, não é imediato, mas é necessária a ação agora. Perfeito. Professora Elisângela, muito obrigada. Enquanto estava te ouvindo, falei aqui com o Igor e com a Raquel, falei assim, no final das contas, tudo deságua em educação. A gente tem que fazer um trabalho, a formação de público passa por isso. Por fim, mas não menos importante, eu queria convidar, ele já está rindo ali, para fazer uma visão sobre os aperfeiçoamentos possíveis ao nosso projeto de lei. E queria convidar o Guilherme Fiúza Zenha, que é cineasta. Bem-vindo, Guilherme. Vamos lá, então. Bom dia a todos. Obrigadíssimo pelo convite. Obrigado, deputada Lohana, deputado Charles. Eu gosto muito de voltar a essa casa. Eu gosto muito de voltar a essa casa. Eu sempre digo que se essa casa funciona e está aberta é porque a gente tem democracia. E se tem democracia é porque a minha geração e outras lutaram para que ela voltasse para esse país. Muitas das que estão sentadas aqui lutaram para que ela não fosse embora agora dia 8 de janeiro. Então, vamos lá. Eu sou um pouco apaixonado pelo tema e agradecer. Lu, Lu, você é parceiro, a gente está junto. E eu acho que a maior luta e do reconhecimento a gente tem que talvez colocar dentro desse projeto o exibidor nacional. Essa que talvez tenha sido parte mais importante do que você trouxe dentro da sua fala. Eu queria só fazer algumas, duas correções. Primeiro, o P&A nosso não sai pago da produção. A gente teve o Chef Jack, por exemplo, 90% das produções brasileiras não tem verba de marketing. quem coloca a verba de marketing é o distribuidor. E aí, uma outra questão, só para a gente lembrar, a pandemia foi complexa para todo mundo. A gente reconhece o entendimento de pagar aluguel, pagar folha, manter funcionário empregado. Agora, tinha gente do nosso setor passando fome, porque não tinha trabalho. Então, a gente tinha que fazer o vaquinho. E a outra, eu acho que a gente tem que fazer uma grande reflexão ao juízo ao brasileiro. Raquel sabe disso. A gente está em tempos muito tumultuados, porque a gente está tentando reconstruir um setor que foi destruído, não por quatro anos, em seis. E esse foi um golpe premeditado. E, para mim, eu tenho um nome que se chama MPA, Ocean Pictures Association, que representa o globo das grandes produtoras do mundo e também distribuidoras que a gente também negocia com eles. Mas vamos pensar, o Brasil não conseguiu recuperar o público em 30%. A gente continua perdido nisso. Eu não vou levantar o dedo e falar assim, o custo do cinema é caro. Ele virou um grande evento na vida da gente. E a pandemia ofereceu o streaming. E, em contrapartida, a iniciativa privada nossa inventou o Gatunete, que são as caixinhas paraguaias e as coisas que chegam lá a um custo muito mais baixo. Então, acho que é a hora do mercado inteiro parar e sentar e pensar. Eu acho que a proposta do que a gente está falando aqui, vou fazer uma analogia muito simples. É como se uma rede de supermercados internacionais viesse a operar no Brasil, e aí eu chamo a atenção do deputado Luan e do deputado Charles. Não vou dar nome ao supermercado, não. Porque, senão, vou ter que chamar ele. ou ele dá o nome do supermercado dele, eu não gosto desse lugar. E ela virasse e falasse assim, olha, eu não vou vender arroz, nem feijão, nem carne brasileira. O que você acha que a bancada do agronegócio ia fazer com o Pôr Cimbeiros? Aí ela virasse e falasse, não, beleza, vou vender. Quando a gente entra no supermercado, eu tenho 1,71m de altura. Vamos botar que o brasileiro tem 1,60m. Os melhores produtos, os primes, estão na altura daquela pessoa. E aí o produto brasileiro é enfiado na prateleira de baixo e na de cima. Hoje não está à vista. E é isso que acontece com a gente na sala de cinema, se a gente não dá certo na primeira semana. A gente vai para o primeiro ou para o último horário. Eles têm tendo até menos luz. Não é uma briga com você. É uma questão nacional que a gente tem que pensar nessa discussão. Sim, acontece com ele também. Ele também é empurrado. Mas é mais fácil eu ser empurrado do que o Spielberg ser empurrado. E aí ele vai acontecer isso. Só que é o seguinte, quando eu vou lançar um filme, eu tenho uma coisa que se chama P&A, Publishing and Advertising, que é cópias e publicidade. Essa grana, ela vem ou do distribuidor, ou do produtor, ou dos dois. Levantam um dinheiro. Vamos pegar o exemplo do Mussum. E eu estou falando aqui que eu fui autorizado pelo André Carreira a palavra de falar do Mussum, que é o produtor do Mussum. O Mussum tem dois milhões de reais de P&A. Dois milhões. Então, ele tem mídia comprada. E ele fez um plano de mídia para duas semanas. E são as duas mais importantes. Então, ele comprou mídia na TV Globo. Ele comprou mídia no jornal. Ele comprou mídia na internet. Ele estreou em 700 salas. Aproximadamente duas mil sessões. Após a primeira semana, tiraram 500 sessões do filme dele. E aí, o que acontece? Ele perdeu 500 possibilidades de ter renda. Só que o P&A dele está comprometido, porque ele já comprou a mídia. Então, assim, nas conversas que a gente teve agora durante a Max, tanto com ele quanto com Maíra da Glass, que é uma outra grande produtora, ela falou, para que eu vou ficar lançando um filme em cinema, se eu gasto 2, 3 milhões de reais em publicidade e meu filme é arrancado. Então, a ideia é de a gente tentar estabelecer regras, porque só é possível... A gente sabe quando a gente está falando de cota de tela, eu dificilmente vou estar falando do filme mais autoral e mais artístico. Ele vai estar muito mais ligado a filmes que a gente já sabe, que a gente consegue fazer público. Lúcio falou que a média do share, da nossa participação do filme brasileiro, é 14%. Nós chegamos a 30%. É lógico que isso sempre, no filme americano, também vai ser assim. Você vai ter dois ou três títulos que alcançam a 80%, 90% do share. Mas, da forma como está, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Nenhum. E eu acho que a grande batalha, a grande luta, e eu acho que é um pouco até em glória, pensando para uma questão da cineasta, que é a pressão que vocês têm da distribuidora. Dezembro está chegando, o final do ano está chegando. Aí, você tem um filme da Taylor Swift saindo agora. Quem é Mussum perto da Taylor Swift em termos de cultura nacional? Então, é disso que a gente tem que parar e pensar. E duas questões. que eu acho importante. Regulamentar a possibilidade de oferta e possibilitar a que o produtor e o distribuidor tenham acesso a recursos do fundo setorial. Porque não adianta eu enfiar dois bilhões de reais em produção senão ele não me dá dinheiro para dizer como é que eu vou escolher esse filme. E é isso que a gente tem que pensar. Só que a gente precisa garantir que o nosso filme vai entrar em cartaz para poder garantir que eu vou conseguir esse dinheiro. qual que é a lógica do fundo setorial do audiovisual que não é recurso público. Ele é fruto de uma CID. Ninguém deixa de construir o hospital. Poder sim. É. A contribuição do desenvolvimento da indústria que é o acontecimento do desenvolvimento do sistema brasileiro. Ninguém deixa de fazer hospital ou escola por causa disso. É uma espécie de consórcio. Nós mesmos abastecemos esse fundo. O que adianta eu enfiar um mundaréu de dinheiro em produção se eu não tenho como escoar. Agora, vamos garantir a disponibilização para o público? Então, eu preciso ter dinheiro para isso. Então, eu tenho que ter um acordo. Eu tenho que ter no mínimo tanto tempo de tantas sessões, que é essa que eu acho que é a correção, para que a gente tenha um mínimo de respiro, porque, senão, a gente é massacrado. De onde que vem a ideia do soft power americano, do coreano? Que a Coreia é agora bombado da vez em tudo, tanto na música, com hip-hop, quanto no cinema, com parasita e outras coisas mais. Em 1994, Jurassic Park estreou na Coreia. E o governo coreano entendeu, percebeu que ali, o dinheiro que estava sendo mandado para os Estados Unidos relativos à bilheteria do Jurassic Park correspondiam a um milhão e meio de carros exportados pela Hyundai. Um milhão e meio. Ou seja, por isso que eu falo da questão especificamente com relação ao CineArte, da gente parar e trazer para dentro do projeto e pensar o exibidor brasileiro, porque essa luta também é ingrata. Você tem quantas espadas? Deixa eu pedir uma pergunta. Quantas salas vocês têm hoje na CineArte? 65. Fechamos algumas aí agora. Quantas salas tem na Cinemark? 7 mil salas no mundo. E no Brasil? No Brasil hoje tem em torno de 700. Então a sua luta não está aqui. Então, companheiro, vem para cá, vem para aqui do nosso lado porque você também é explorado. Não tem dúvida disso. O jogo é bruto. O jogo é bruto. Só uma parte. Rapidinho. Não tem dúvida. Quando você disse o Mussum, ele entrou em 700 salas e eu fui um entusiasta do filme. Coloquei até recurso nele. Tempo e tudo. Só que o filme fez 25 pessoas em média por sessão na sala de 200. 25 pessoas. O Igor colocou aí a figura do programador. Qual o programador que chega na segunda-feira e fala assim, esse filme está fazendo 25 pessoas na sala de 200. Mas eu vou manter ele mais uma semana porque ele merece. Eu também acho que merece. Sim, sim. Mas o imediatismo, infelizmente, ele não deixa. Você tem outro filme que você tem que lançar. Você tem que fazer faturamento para pagar a conta. Não, a gente tem que pagar o filme maravilhoso. O lance é que a gente tem que parar e sentar e conversar. Agora, eu preciso garantir que nós vamos entrar na sala. Porque se a gente tiver a garantia da sala, nós somos suficientemente articulados, o setor que criou a Ancine, porque a Ancine não foi criada por presidente da República, que criou o fundo setorial de determinadas regras para sentarmos com isso lá. Só que a gente tem que garantir o mínimo de civilidade. porque está brutal. Está brutal. E, por exemplo, você falar que o Mussum era a grande expectativa do cinema brasileiro de recuperar o Cher Noss. E ele foi massacrado em uma semana. Aí, eu não sei se a estratégia de marketing está errada, se a gente vai ter que fazer esse estudo disso, mas um filme que tem apoio da Globo Filmes e que entrou tão maciçamente na linha dos comerciais, talvez a gente tenha perdido. Claudinho Buchecha foi muito bem. Sim, mas aí a gente está falando exatamente disso. O custo é muito alto e o público nosso está muito viciado em chegar na outra ponta que é chegar no streaming. Então, a gente está tendo uma luta terrível para poder regulamentar. E eles sabem que vai ser regulamentado. A Inglaterra regulamentou. O que a gente precisa é de ter a certeza que a gente vai ter o espaço para a venda do nosso produto e não é impingir. E repensar. Eu acho que vocês, enquanto exibidores, estou dizendo o que você tem que fazer. É preciso a gente sentar e fazer conta com o shopping, com o estacionamento, para a gente poder ver quanto é que custa isso. Porque, se a gente fizer uma conta rápida hoje, um casal com dois filhos, se ele for quatro vezes por mês, ou seja, cada final de semana, ele assina praticamente todos os streamers por um ano. é uma outra experiência com o cinema. É uma concorrência. Tudo concorre com o cinema. Sim, sim. E, basicamente, é isso. E vejo com muita, muita empolgação essa possibilidade de a gente sentar e conversar. Eu acho que a gente tem que estender essa questão para o que o Igor alertou, que é um parâmetro novo nosso, que é o de exibição, porque a técnica mudou. E acho que a gente poder fazer, criar, inclusive, uma proteção nacional, porque, da forma como está no Congresso, a gente não tem necessidade de que vai ser aprovado, de como isso vai. E de poder ter a certeza de que o nosso produto vai poder estar na prateleira, de alguma forma. E é isso. Obrigadíssimo, gente. Agradecer. Perfeito. Fiuza, obrigada. Acho que foi importante ouvir. Acho que você conseguiu fazer um olhar que leve em conta a visão do exibidor e leve em conta a visão da indústria. Então, achei muito ponderada essa fala, porque leva em conta esses dois cenários e que a gente tem que ver as duas dores nessa conta. A gente, perguntando agora, no final, se alguém queria fazer alguma consideração final, antes da gente ir para os nossos encaminhamentos da urgência, alguém gostaria? Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, o deputado Charles. Presidente, eu gostaria, inicialmente, ou finalmente, cumprimentar mais uma vez vossa excelência, porque veja a importância do projeto de lei. Lá na escola de direito, a gente aprende, eu falo como acadêmico do direito, a gente aprende que o projeto de lei é um nada constitucional. É o que se fala repetidas vezes, que o projeto de lei é um nada constitucional, até que ele se torne lei. Mas veja a importância da provocação. Vossa Excelência trouxe essa pauta para casa e, graças a ele, a possibilidade de um debate tão profundo, tão rico. Ouvindo aqui todos os lados e cada um acrescentando com a sua área de conhecimento. Então, parabenizo, Vossa Excelência, mas eu gostaria de compartilhar, deputada Lohana, também a possibilidade, quiçás, diante de tudo que nós ouvimos aqui, no sentido de valorizar ainda mais a indústria audiovisual em nosso estado. Por que não? Isso eu falo, trago com humildade, submetendo, obviamente, a avaliação de Vossa Excelência, que não precisa se posicionar agora, mas, quem sabe, numa outra reunião aqui da Comissão de Cultura, por que não a criação de uma agência? Porque hoje, salvo engano, a ANSINE é a agência reguladora e federal. Por que não a possibilidade? A Assembleia não pode, e aí fica aqui essa informação, compartilhando essa informação, a Assembleia não pode, por meio dos seus deputados, apresentar um projeto que crie uma agência. Mas nós podemos autorizar o governo do estado a criação. E com qual objetivo essa agência poderia ser criada? Não com uma carga punitiva, com caráter punitivo, pelo contrário, mas trazer para a indústria audiovisual de Minas Gerais a valorização, com uma carga valorativa do conteúdo produzido aqui no estado. Eu ouso até, com toda a simplicidade, deputada, trago até um texto aqui previamente pronto, que eu vou deixar com vossa excelência, a criação da Agência Reguladora de Cinema e Audiovisual do Estado de Minas Gerais, um projeto autorizativo, como eu disse, até já com uma sigla, que aí depois pode ser discutido entre os membros da Comissão de Cultura, a ARCA, Agência Reguladora de Cinema Audiovisual do Estado de Minas Gerais. Espero que a sugestão, obviamente, que será debatida posteriormente, por vossa excelência, e até com o grupo que aqui está, e caso seja de interesse, torna a dizer não com um caráter punitivo, pelo contrário, uma agência com um caráter valorativo da indústria audiovisual. eu me coloco à disposição até para poder contribuir ainda mais, o texto aqui está previamente pronto, vou deixar com vossa excelência, e que pode ser discutido com os demais membros desta significativa mesa que aqui está. Quero agradecer também por cada contribuição, tomei nota de muita coisa aqui também, e que eu tenho certeza vai contribuir para o avanço do projeto aqui na Assembleia. me coloco à disposição e torcendo para que esta indústria, a senhora Raquel foi muito feliz ao dizer que é uma indústria que não polui. Nós vivemos num Estado que tem recursos limitados, infelizmente. Só uma questão, deputado, a gente não deixa barragem, nem rio poluído para trás, nem comunidade abandonada. perfeito. E, sem contar, Guilherme, que é uma fonte de riqueza, de sustento do Estado com prazo, com tempo limitado. E nós estamos falando de algo que nós podemos, que o Estado pode dar a devida atenção e que não polui, e que nós temos aí material para a vida toda. O povo mineiro é muito criativo, nós vivemos, eu falo isso como carioca, que vivo aqui há 17 anos, mas não existe cultura tão maravilhosa, culinária tão maravilhosa, um povo tão maravilhoso e locais tão extraordinários quanto Minas Gerais. Então, nós temos aqui, desde os cenários mais perfeitos para as produções, uma gente super inspirada e inspiradora. Então, falo aqui, já para encerrar a minha fala, deputada, como cinéfilo que sou, eu e minha esposa, temos aí por praxe sempre a visita aos cinemas, sempre assistindo, e especialmente aquilo que é nosso, aquilo que é nacional. Então, quero parabenizar a todos que se debruçam sobre essa pauta e torcendo para que a gente tenha dias melhores para a indústria audiovisual de Minas Gerais. Parabéns mais uma vez à vossa excelência. Obrigado. Obrigada, deputado Charles. Acho que a ideia vem para abrir um pouco as caixinhas de pensamento da gente, trazendo uma possibilidade que a gente ainda não tinha discutido. Eu vou, me comprometo, agradeço pela sugestão, me comprometo a discuti-la com os membros da mesa e com os amigos que estão acompanhando remotamente e também com os parlamentares da Comissão de Cultura para que a gente consiga decidir juntos se o caminho vai por aí. Eu acho que a gente tem a perspectiva de, se o governo acatar a sugestão, de fato, a gente conseguir fazer com que a agência seja um instrumento de fomento para a indústria do cinema em Minas Gerais. Achei muito positiva. Obrigada pela sua sugestão. Mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição para finalizar? Só queria, só para concluir, eu acho que ficou evidente aqui a necessidade e a importância de a gente conversar sobre isso. E tem uma visão, deputado, que é uma visão que eu compartilho muito, que é o seguinte, e a Raquel estava falando isso comigo aqui mais cedo, o Estado tem diversos equipamentos, diversos instrumentos que podem auxiliar a suprir, a dar essa visibilidade para a gente. Então, não necessariamente, existem, lógico, medidas, se a gente tem dinheiro para gastar, é ótimo, mas o Estado, do jeito que está, com os recursos limitados, se a gente conseguir aproveitar esses equipamentos, por exemplo, por que não ter uma exibição de um trailer de um filme mineiro entre uma sessão da cultura e outra, a gente aproveitar, lógico, estou dando, nem sei se isso pode, mas estou só dando exemplos bestas aqui para a gente entender que aproveitar esses equipamentos, esses instrumentos que já fazem parte do cotidiano da vida pública, e isso não vai gerar custo e vai dar uma visibilidade, as pessoas vão poder se identificar e eu acho que vai trazer também porque o Estado, por exemplo, eu tenho uma preocupação muito grande porque no Placa Mãe o Estado de Minas Gerais investiu um milhão de reais nesse filme. E se eu não fizer uma força, às vezes eu ficava bravo na produção e eu perguntava para as pessoas, sabe quantos bolsos as famílias dá esse filme? Então, só porque esse dinheiro tem que ser muito bem aproveitado e muito bem otimizado e nós, a produção, temos uma responsabilidade muito grande, a gente tem consciência do quão difícil é ter esse dinheiro no Estado e a gente quer que chegue no máximo de pessoas possíveis, porque não adianta só, igual a Raquel falou, ficar pondo dinheiro na produção se não tiver. E a gente tem tantos equipamentos, o Estado consegue comunicar com tanta gente, consegue fazer a voz, a voz de vocês, os deputados, chegam em tantas pessoas, por isso que é importante ter vocês aqui como parceiro. Muito obrigado. Claro, pode ir ao microfone. Deputada, essa iniciativa que a senhora tomou aqui hoje deixa claro a importância, por tudo que eu escutei, eu sou do setor, eu sou sócio da Raquel, mas, por tudo que vocês falaram, dá a dimensão da importância, do significado de uma lei que possa ordenar essa questão. E aí, o que a gente percebe é que a população não tem conhecimento da importância do que está sendo debatido aqui. a prova é o quórum que a gente tem aqui. Então, eu achava, acho, que é muito importante que a gente dê visibilidade, que os mineiros possam perceber a importância que isso tem para o futuro e para o Estado. O que foi debatido aqui coloca como questão central que o Estado pode ampliar a sua matriz econômica, que o Estado pode ir além disso. a gente tem países, hoje em dia, que, em grande parte da sua receita, vem oriundos do turismo. Então, essa coisa de cultura e turismo trabalham muito juntos, eles têm uma sinergia. E, dentro desse espaço, Minas Gerais, como foi colocado pelo deputado Charles, é um Estado multifacetado, que tem expressão cultural em todas as suas regiões. Isso é a nossa riqueza, muito mais do que essas outras riquezas transitórias. Então, se Minas aproveitar a indústria criativa, dar pujância a isso, nós vamos ter realmente um futuro assegurado. Minas tem perdido um espaço grande na questão econômica do Brasil inteiro. Basta você analisar os PIBs estaduais e ver que Minas era o segundo, o terceiro. Hoje, nós estamos pelo quinto, sexto PIB nacional. Então, é importante demais dar publicidade para que as pessoas do nosso Estado tenham ciência da importância do que está sendo debatido aqui. porque isso passa realmente desapercebido. É como, assim, tem um caso emblemático da Sony, quando ela fez aquele aparelhinho que a gente escutava música há 20 anos atrás, ninguém sabia da importância de um aparelho como aquele. Quando foi feito, explodiu no mercado. Então, a mesma coisa. O que está sendo traçado aqui, discutido aqui, é uma coisa fundamental e relevante para o Estado. Só queria deixar minha contribuição e parabenizar a senhora deputada e o senhor deputado por essa iniciativa tão importante que possa iluminar o futuro das nossas decisões com relação ao Estado. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Ilma, eu sou secretária nacional de cultura, meio ambiente e educação da CONAF, que é a Confederação Nacional de Agricultura Familiar. Sou do norte de Minas, venho lá de Brasília de Minas, entrei em contato com a Lohana pelo Instagram. E aí o Marcos, assessor dela, me convidou e eu chamei o Bruno para a gente vir assistir a essa audiência pública. Para além do que você falou, da questão da visibilidade dessas discussões, que, de fato, não chegam na ponta. Quando eu digo ponta, não é só a região urbana das cidades, por exemplo, do norte de Minas, que eu vou trazer o queijo para mim, mas sim de grandes produções. Nós temos, no interior de Minas, grandes produções, produções premiadas, mas na própria cidade a gente não tem conhecimento disso. Para além disso, a questão, muito se falou do fomento dessas leis de incentivo, que é muito, é maravilhoso. Inclusive, antes de assumir a secretaria, eu prestava consultoria para as secretarias de cultura do interior. Mas o que a gente vê é um total descaso por parte do poder público dessas cidades com essas leis de fomento. Esse valor não chega nos pequenos produtores de filmes, de audiovisual. Muitas vezes, devido à lei Paulo Gustavo, por exemplo, que é uma lei que está sendo divulgada e falada no Brasil inteiro. No interior, tem cidades que garantiram o recurso, mas vai perder o recurso por não ter feito edital. Tem cidades também que a gente acompanha o processo em 19 cidades. Temos cidades onde a premiação tem sido feita de forma politiqueira, que é um total descaso. Então, é um desperdício, já que tudo isso que está sendo discutido aqui vai ser fiscalizado por quem? Como é que esse recurso vai chegar na ponta? Quem garante que o pequeno produtor também vai ter o espaço que vocês, grandes produtores mineiros, estão tendo aqui agora? Se eu não viesse aqui a convite do Marcos, eu não saberia dessa discussão. Eu tenho um grupo que se chama Ser Singular, que é um grupo de grupos culturais tradicionais. É óbvio que eu gostaria que esses grupos culturais participassem de algum documentário no Norte de Minas, comentado pela Lei Aldeblanc, comentado pela Paula Gustavo, mas nós sabemos que isso não vai acontecer. O Marcos está acompanhando o meu grupo. Basta você pegar depoimentos ali no grupo, cinco minutos, e você vai entender que esse recurso não chega na ponta, porque ele é administrado de forma politiqueira. Então, estou aqui em nome de todas as pessoas que eu represento, que fazem parte do meu grupo, para pedir uma fiscalização ativa, de fato, de forma afirmativa, para que esses grupos, tantas comunidades quilombolas que poderiam ter um documentário, que são desconhecidas, que ficam ali, de fato, no meio do mato, mas que poderia trazer uma contribuição para a história, já que eu sou professora de história, e o Bruno, que é meu assessor, também é. Então, é uma tristeza. E aí, nós vemos mineiros lá na ponta, na zona rural, que gostariam muito de ver seus rostinhos e não tem a menor possibilidade, porque não existe uma fiscalização ativa diante disso. Então, de nada adianta, deputada, nós ficarmos aqui falando dessa forma grande de rede global se a gente não pensar, de fato, em oportunizar tudo isso para os produtores lá da ponta, para as pessoas do interior, que são tão mineiras quanto vocês. É só isso. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Ilma. Agora, vou passar a palavra para o Juan Pablo, que solicitou para poder falar. Bem-vindo. Primeiramente, bom dia para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Benjamin Juan, sou ator, moro ali no Vetor Norte, em Vespasiano. Junto a mim tem a Cleide também, que é a atriz, e, além disso, eu sou produtor. Nesse último ali que aconteceu na minha cidade, de Cientiva Cultura, junto a alguns amigos da juventude, nós fizemos um filme chamado De Todos os Loucos do Mundo, que estreia dia 2, lá no Cine Santa Tereza, com muita dificuldade. Então, eu acho que é essencial o que vocês estão fazendo aqui hoje. Uma forma assim, não tem palavras para agradecer. Mas eu acho muito legal também ressaltar que, para se fazer um filme, para se fazer um curta, é necessário atores. Então, eu acho que tem que ter uma valorização de quem faz. Não adianta nada a gente querer valorizar esses filmes que fazem parte da nossa região aqui de Minas Gerais, colocar eles no cinema, sendo que, às vezes, os próprios produtores não ajudam nós, que somos atores aqui. Às vezes, muitos produtores que eu conheço vão procurar atores lá no Rio de Janeiro, como se aqui, em Minas Gerais, também não existisse. Como se aqui não existisse diretores, como se aqui não existisse produtoras audiovisuais. Então, quando é criado um projeto para fazer essa democratização do cinema aqui em Minas Gerais, eu acho necessário também fazer com que essas pessoas tenham uma cota de colocar atores aqui dentro. Beleza, o seu filme vai passar nos cinemas aqui de Minas Gerais, mas é necessário que os atores de Minas Gerais estejam. Porque, às vezes, o público do seu filme, do meu filme, não é um público abrangente que todo mundo quer assistir. Mas, se você tem uma família e um grupo de amigos aqui, eu tenho certeza que aquelas pessoas vão te assistir. não somente pelo tema do filme, mas também por ter orgulho de ver você ali dentro. Então, eu acho que realmente tem que acontecer essa valorização dos atores. Peço também, hoje, aqui nessa casa, que vocês olhem pela juventude, que muitas das vezes as pessoas não creem que a gente é capaz de fazer. Nós somos uma geração tecnológica, então, tem muitas pessoas que já fazem filme há anos, mas que têm que entender que nós também sabemos fazer filme, do nosso jeito, mas a gente sabe. O filme que eu fiz é sobre uma criança que sofre sobre o transtorno de déficit de atenção, que é um tema realmente que tem que ser tratado. Então, o nosso jeito de fazer filme é se militando, é realmente, o filme é uma coisa para se passar uma mensagem para os outros, é necessário passar essa mensagem. Então, quando for fazer essa democratização, que peça às pessoas para dar oportunidades aos atores aqui de Minas Gerais e também tratar assuntos relacionados aqui no nosso Estado, que é um dos maiores Estados que não tratam com dignidade as pessoas que sofrem com o déficit de atenção. Entende? Então, é necessário tratar esses assuntos porque a cultura é isso, a cultura é a questão da informação de uma forma mais fácil para as pessoas. Entende? Então, quando a gente for escolher pessoas editais e etc., escolham pessoas que realmente querem passar um assunto relevante. porque é o que a gente precisa. Eu não concordo com muitas coisas que o governo do nosso Estado faz. Creio que poderia ser muito melhor a nossa cultura, como o nosso deputado aqui também disse. Tem muita coisa boa, muita gente que faz, então, vamos olhar para essas pessoas que fazem e acreditar. E é isso. Queria agradecer a vocês por essa oportunidade e dizer que eu fico muito feliz de ter votado em você, Lohana. Meu voto, com toda certeza, nossa, é uma salvação. Muito obrigado mesmo a todos e um bom dia, viu, gente? Luan, muito obrigada. Achei que você trouxe tantos recortes na sua fala, tão importantes, essa questão dos trabalhadores do filme, os atores, todo mundo que vai participar da produção, a gente tem esse olhar também para que a gente consiga garantir que Minas Gerais vai estar de fato representada nas telas. E estava brincando aqui pelo tanto de coisa que você já fez, eu estou achando que você trabalha desde os oito anos de idade, muito bom, muito bom, excelente. Foi muito importante ver também esse recorte regional que a AIMA trouxe para que a gente consiga ter essa perspectiva de capilaridade. E estive conversando com o deputado Charles aqui, te ouvindo e conversando, como que a perspectiva da agência, talvez, pode ajudar a gente se a gente decidir em quanto coletivo que esse é o caminho, pode ajudar a gente nessa perspectiva de capilarizar as produções e de trazer esses produtores do audiovisual dos interiores para esse espaço. E, Quintino, eu vou te dizer que essa perspectiva da divulgação a gente tem feito. Infelizmente, o horário que as atividades na Assembleia acontecem, em todas as assembleias, não é apenas na Assembleia de Minas, é um horário que dificulta muito para que a população consiga participar das atividades. Todo mundo que está aqui e que trabalha no mercado privado, de alguma forma, está abrindo mão de alguma reunião nesse horário que poderia estar fechando um negócio, que poderia estar preparando uma aula, que poderia... Acaba que quem está por conta de fazer política somos nós, os deputados. Então, o horário das reuniões é um horário que a gente inviabiliza e dificulta que as pessoas consigam participar durante o período de trabalho comercial. A gente percebe que há uma participação mais robusta quando são pautas sindicais, por exemplo, e aí os trabalhadores sindicalizados têm uma segurança jurídica maior nos seus trabalhos e eles conseguem parar por um dia para mobilizar, vir para um dia de luta aqui na Assembleia, isso é fundamental, é muito importante. Mas pode ter certeza que a gente tem a TV Assembleia que é muito competente, está transmitindo e a gente vai conseguir fazer uma divulgação e nas nossas redes sociais também, a gente vai pautar esse assunto, além dos nossos contatos com os veículos de imprensa para além da TV Assembleia, onde a gente pode levar essa pauta que é tão importante, tão fundamental e a gente consegue fazer uma costura com outros dois temas que ganharam o noticiário. Um é a lei Paulo Gustavo e o outro é o fato de que um projeto semelhante está tramitando no Senado. Então, isso dá uma pega para que a gente consiga pautar essa audiência de hoje nos outros veículos de imprensa. Pode ter certeza que divulgar essas falas tão importantes e tão complexas que a gente teve hoje é meta nossa. Pode ter certeza disso. Não, claro, sim. da importância do tema. Perfeito, perfeito. A gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance para ajudar nisso. Pode ter certeza. Eu acho que, então, a gente sai daqui hoje, gente, com alguns encaminhamentos possíveis. Acho que a primeira coisa que a gente já está claro para todo mundo que a gente deve fazer é a alteração no texto para, em vez de salas, sessões, para que a gente consiga atualizar o texto para como a distribuição acontece nos dias de hoje. Podemos pensar também, Raquel, a sua fala me provocou muito na questão dos equipamentos públicos, em como que a gente poderia utilizá-los melhor para colocar cinema nesses espaços também. Então, eu já deixei uma meta aqui para a minha turma para a gente pensar em alguma espécie de gatilho no texto para estimular que os espaços, que a gente tem espaços democráticos de exibição. Então, a gente pensar nisso para colocar no texto. Eu ainda não tenho isso pronto, mas foi uma provocação que você me trouxe e eu achei boa demais. Também conversamos aqui juntos sobre a gente protocolar um projeto de lei para inserir no calendário do Estado a Semana do Cinema Mineiro. Com a inserção no calendário do Estado, a gente ganha a perspectiva de fazer programas e projetos nessa semana, como a gente faz, por exemplo, no Outubro Rosa, para poder divulgar o cinema mineiro e para que a gente consiga pautar o noticiário, fazer com que as escolas falem do assunto. na Semana do Cinema Mineiro, eu acho que vai ser bem legal e a gente consegue aprovar aqui na casa com relativa tranquilidade. Acho que também ficou claro aqui para a gente que a gente precisa abordar critérios específicos para os cinemas pequenos e com menos salas. Então, o pequeno exibidor, isso ficou muito claro para mim na fala do Lúcio e do Guilherme, quando o Guilherme traz assim, olha, quantas salas você tem? Então, eu acho que é importante a gente pensar em critérios específicos no texto para esse pequeno exibidor. Só uma pequena sugestão. Se a gente pensar na lógica de que a empresa dele, a princípio, o lucro permanece no Brasil, então, vamos aliviar um pouco a cota dele para poder, inclusive, incentivar. Porque eu fico me perguntando, será que a Cinemark está interessada em ir embora do Brasil com o mercado desse tamanho? Não, não estão. Você pode saber que o xilique vem quando a gente vem com a lei e com a regulamentação do mercado. Então, vamos trazer o exibidor brasileiro para dentro do projeto? Perfeito. Excelente, excelente. Acho que também a perspectiva da gente conseguir trazer advogados do projeto junto com a gente, isso é muito bom, excelente, e a gente vai colocar isso no texto. Uma outra perspectiva é a gente garantir a necessidade de fiscalização do exibidor nacional, a gente garantir que não vai ter uma discrepância na fiscalização, foi uma coisa que o Lúcio também trouxe, para que a gente garanta que a fiscalização vai acontecer de forma equânime entre os exibidores nacionais e os exibidores que são de outros países e que estão aqui no mercado brasileiro hoje. A fiscalização é absolutamente fácil. Eles são obrigados a apresentar no final, no início do dia seguinte, para a ANSINE, que é a agência regulamentadora, o relatório, que a gente chama de Bordeaux do dia anterior. Ele simplesmente vai repassar para a gente o que foi regionalmente. Isso não tem desculpa. Já acontece, já existe. Porque é por uma regulamentação de mercado. E isso só vira uma... Ok, eu quero só o dado Minas Gerais. Acabou. Perfeito. Então, acho que são essas as sugestões que a gente consegue abarcar. Pode falar, Irma. Fala no microfone, por favor, porque fica registrado. Mas é importante para ficar registrado a sua fala. Uma coisa que é muito comum, que está sendo muito comum nas prefeituras do interior também, que eu acho muito importante, está sendo regulamentado, são essas salas de cinema itinerante, que tanto se falou da lei Paulo Gustavo, e acredito que a lei de Aldeblanc vai trazer, que é para a exibição do cinema nacional. Então, está fazendo essa regulamentação também e está garantindo que esses filmes que serão exibidos pelo cinema itinerante no interior sejam feitos, haja essas cotas também, que seja feita essa exibição do cinema nacional. Eu acho de extrema importância, porque, se não, acabou a lei, fez a prestação de contas, não haverá esse compromisso mais. E aí a gente vai perder um valor investido que poderia ser utilizado. Obrigada. Por último, gente, como a gente não pode fazer uma audiência pública e sair daqui sem deixar pelo menos um requerimentozinho para o governo do Estado, pelo menos um pedido de informação, a gente vai deixar um para o governo do Estado informar quanto foi investido e quais foram as ações realizadas nos últimos cinco anos, ou seja, desde a primeira gestão do governador Romeu Zema, para a divulgação e para a promoção do cinema nacional no Estado, na nossa Minas Gerais. Então, a gente vai fazer esse requerimento. Eu vou fazer uma aposta. É redondo. É um zero. Pois é, eles vão ter que colocar isso no papel e tem um peso colocar isso no papel. Então, pedindo para a minha equipe já dar fluxo nisso tudo para eu conseguir já assinar hoje e na nossa reunião da Comissão de Cultura de semana que vem, já que a de amanhã não vai acontecer por ser feriado, a gente vai conseguir votar, pautar e votar para a gente ter essa resposta o mais rápido possível. No mais, gente, eu só posso agradecer imensamente. Agradecer ao Igor, agradecer a Raquel, agradecer ao Fiuza, que foi a primeira pessoa que me trouxe a sugestão do projeto. Muito obrigada. Agradecer ao professor Pedro, agradecer também o deputado Charles, que gentileza do senhor de ficar aqui do início ao fim, contribuir como quem é o responsável pelo parecer do nosso projeto. Receba a minha gratidão mesmo por ser tão atencioso com uma pauta tão fundamental para a gente. Agradecer à professora Elisângela, agradecer também ao Lúcio, que teve que ir embora e que trouxe contrapontos importantes que tornaram o texto melhor e mais robusto, eu acredito. E dizer a todos vocês o nosso compromisso com o audiovisual mineiro. Esse audiovisual que emprega, esse audiovisual que representa a mineridade, esse audiovisual que é sonhador, porque é só um setor que seja sonhador, que vai fazer um filme tão encantador como foi Chefe Jack, por exemplo, um filme tão encantador e que fala tanto lá da minha Divinópolis como é Placa Mãe. Então, que a gente tenha essas perspectivas de fortalecer essa indústria. A partir de agora, Raquel, você mudou meu vocabulário, eu só vou falar indústria. Então, eu acho que fortalecer essa indústria que é tão robusta, que é tão potente, que tem tanta capacidade de, de novo, mudar a matriz econômica do nosso Estado, oferecer perspectivas de trabalho que realmente paguem bem, porque não adianta a gente ficar comemorando a abertura de emprego de um salário mínimo. A gente tem que falar da abertura de empregos, de postos de trabalho que vão dar condições, mobilidade, valorizar a formação das pessoas e o cinema é uma área que dá essa condição. Então, para que a gente consiga fortalecer esse setor que é tão fundamental e trazer também para o povo do nosso Estado essa perspectiva da mineridade, da nossa cultura, das nossas raízes e tudo isso é muito plural. Porque se a gente está falando da mineridade no norte de Minas, a gente está falando de uma mineridade. Se a gente está falando dela no centro-oeste, é outra. Se a gente está falando no triângulo, é outra. Se a gente está falando no sul de Minas, outra completamente diferente, o pessoal já parece paulista. Então, que a gente tenha essa capacidade de mostrar essas facetas do nosso Estado e que o poder público através da Assembleia de Minas não se esquive da sua responsabilidade de ser indutora das políticas públicas que, de mãos dadas com o setor produtivo, vão, de fato, transformar Minas Gerais. Então, muito obrigada pelo tempo dos senhores e das senhoras. vocês vão receber um feedback. Eu e o deputado Charles vamos construir, se ele permitir me dar essa liberdade, acredito que vai, um texto substitutivo para o projeto, já que ele já está na Comissão de Constituição e Justiça, que abarque essas mudanças para que a gente consiga estar em contato com vocês o tempo inteiro e a gente caminhar junto até a aprovação. Obrigada, viu, gente? Bom, a presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas e declara... Agradece a presença dos convidados, a presença do parlamentar deputado Charles, do público presente, do público que acompanha remotamente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.